E aí E aí E aí Aqui aqui mano tá marcando aqui ó Nesse lugar bora bora Estaciona esse helicóptero velho Chegamos delegado tá é aqui que tá marcando aqui delegado É aqui sim aqui tá marcando Vamos descer com a cordinha Calma aí tu não sabe estacionar esse helicóptero pelo amor de Deus Não sei não sei não sei Tá tá vai desce a porta Pronto pronto tá a cordinha aí vai 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 FB aí FB aí desce Cuidado pra não escorregar Se não cair tu quebra a perna É aqui mesmo é aqui mesmo Olha aí que tem bicho aí Ai meu deus Mano é aqui ó Criança caverna cuidado que tem muito bicho Sai daí Eu preciso de ti Eu preciso da tua ajuda Tá pitando aqui ó Cuidado cuidado Já tem coisa aqui ó Se liga ó tem suporte de poção Fica de olho que ela pode ter ouvido aí O helicóptero É uma feiticeira mesmo hein delegado Não dá não velho bruxa é bruxa Bruxa cara taca tocha pega tocha Taca fogo na bruxa Pega pega tocha pega tocha aí Pega fogo é bruxa é uma feiticeira Ó bora pra segurar a arte dela velho Na moral velho Tá aqui tá aqui eu tô vendo aqui ó vai Que tu pegou aí Tá aqui eu tô vendo aqui o caminho Pode ir pode ir Ah boa 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 Me segue Tá logo aí na frente Cara mano Olha isso cara nossa Ela tá querendo ir pra Yuland velho Tá querendo voltar pro mapa dela velho Meu deus Que isso cara Que lucro foi essa mano E só nesse tempo velho Foi um dia que ela fez isso Alguém tá ajudando ela delegado não é possível velho E também te confio hein Tem cúmplice Ó aqui tá escuro Ela quebrou as tochas pra ver se disfarçava Não bora bora Ih será que não tem nenhuma passagem secreta aqui velho É talvez Ó lá ó ó a tocha tá dropada ainda então tá recente velho Ela deve ter se assustado com o palo do helicóptero delegado Certeza Peraí 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 Ah não achei que era uma passagem secreta Tá tá bora bora Delegado é bom mesmo hein As tochas tudo se quebraram sozinha lá na frente Nossa corre 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 Ué as tochas estão se quebrando sozinha Tinha que ter fechado a entrada lá cara Mas foi burro hein Ah não velho Mas eu fechei mano Não lá na frente Nossa a gente foi muito burro Ela vai ver que o helicóptero vai embora mano Meu Deus Vem embora Deixa ela pegar o helicóptero não Meu Deus do céu Tá tudo escuro ela tá por aqui mano Ela tá Ai uuuu Cadê você Cara que medo velho Mano ela tá invisível velho Ela tá invisível Mano peraí peraí fica aí fica aí Fica aí que eu vou lá na frente voltar pra passagem Ah meu Deus tá cheio de bicho aqui velho Pelo amor de Deus Tá tudo escuro mano Tá peraí ó Caraca cadê ela velho Tá Meu Deus Que medo delegado Deixa eu sozinho aqui não Mano Pera pera Calma Meu Deus do céu delegado Tá ficando tudo escuro Qualquer coisa eu volto Qualquer coisa eu volto Cuidado cuidado Ai esqueleto não Esqueleto Eu só vou tapar aqui a passagem mano Pronto pronto ó A passagem tá tapada Como ainda tem tocha aqui Eu acho que ela não veio pra cá Então tá safe Tô voltando Aros Tô voltando pra te ajudar velho Delegar a alma Começando a ver coisa delegado Meu Deus Meu Deus do céu delegado Olha lá no fundo Eu vou voltar a jogar Pega peraí Pega peraí Pega peraí Pega peraí Pega peraí Volta te achei Eu te achei Volta aqui Para Parou Parou senão eu vou matar Eu vou matar Sai parou Parada aí Parada Sai ela vai me matar Ela vai me matar Pega ela Pega Segura ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Eu já fechei, eu já fechei. Calma aí. Não, sem tomar, sem tomar, poção. Sem tomar, eu vou matar. Eu vou matar. Print, print, print. Pronto, tá presa, tá presa. Tá presa, tá presa. Tá presa, tá presa. Você está preso em nome da lei, ó. Vou matar, eu vou matar. Calma, não acerta. Eu vou fugindo aqui. Pode, pode, pode. Eita. Quê? Meu Deus. Porra, rapaz. Meu Deus, então... Então, doutor, ela está bem... Como é que ela está aí, velho? Meu Deus, o que aconteceu, mano? Ela está desafornada. Ela está meio grogue ainda, mas é que tipo... Ela tentou fugir de novo. Ela está acordando? Ela está acordando, ela está acordando. Não, não. Que isso? Ai, o... Ai, o... Ae, delegado. Boa, hein? Boa. Prendeu a danada. Agora não vai sortar mais, hein? Finalmente, finalmente, velho. Mas, ó, seguinte, velho. Fala aí. Ela está de volta, mas... E acontece que não tem câmera de segurança aqui embaixo, tá vendo? Não tem nenhuma. É verdade. Está precisando. Um dia, a gente poderia... A gente poderia ter visto a fuga dela. Então, eu vou precisar de ti para isso daí, mano. Eu preciso que tu estale mais câmera de segurança aqui na idade toda, mano. Para qualquer coisa, qualquer atualidade, a gente consiga capturar ela na mesma hora, no mesmo dia, assim. Tem um modelo novo aí, que chegou do Panamá, que ele detecta qualquer calor, qualquer bicho, qualquer pessoa, sabe? Que tiver vida. Ele vai emitir aquela visão de calor e ela detecta. Aí não tem como. Ela pode ficar invisível à vontade e a gente vai achar, delegado? Perfeito, né? Mano, valeu. É isso, cara. Pode instalar isso daí tudo. Cara, você te ajuda. Eu não ia achar ela nunca, mano. Beleza. Ah, é. Tecnologia a favor da humanidade, né, seu delegado? É, velho. Exatamente. É isso aí. Pode deixar comigo, então. Chega de criminalidade. Chega, chega. Vai acabar com a criminalidade, velho. Chega, chega. Vamos acabar com essa criminalidade, hein? É isso aí, delegado. Nerd Rápido 2022. Tamo junto. É isso aí. Valeu, delegado. Falou. Bom, galera, a gente já tá tudo certo. O delegado contratou a gente pra fazer a nova iluminação da Top City. Mas temos um diferencial. Depois da fuga da IU, ele pediu segurança máxima. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instalar os postes, mas a gente vai colocar câmeras de vigilância. Só que nos lugares específicos. Pra gente ver só aquelas pessoas indesejadas, tá ligado? Eu vou seguir aqui o padrão da broderagem pra ficar com a cidade perfeita. Inclusive, vou trocar esse poste aqui, certo? Vou deixar tudo nesse padrãozinho aqui, ó. Belezura. Maravilha. Aqui eu já contei daqui pra lá. São 13 blocos. E a gente vai fazer esse padrão aqui em todas as ruas. Partiu. Nova iluminação da Top City. Coríntios 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 da Top City. A gente vai estar dando uma vigilância aqui. E o que é que tu mantém? Alguma queixa pra fazer pra gente? Não, não tenho queixa, não. Só, assim, iluminação, né? O prefeito tirou a iluminação daqui e não colocou de novo, né? Isso daí é perigosíssimo pra cidade ficar mais tensa ainda. Inclusive, aqueles caras que vêm aqui com gangue escrito nas costas aqui, sabe? E ficar mexendo com redstone aqui, ó. Eles estão, eles apareceram de novo. E apareceu aqui debaixo do viaduto de novo, delegado. De novo? De novo, tá escurão. É, com redstone, mexendo com redstone aí. Com pau vermelho, negócio de gangue, gangue da pedra, uma coisa assim, cara. Tu não tá trabalhando direito não, hein, Foco? Pelo amor. Não, é por isso que eu tô te treinando aqui. Puxa a neia dele, puxa a neia dele. Eu sou só um, velho. Tô treinando aqui, mas... Caraca, velho, o assistente seu aí tá mais ligeiro que você, apesar dele tá com a cara de grog, mano. É, o que é isso? Ô, você tá falando da minha cara aí? É isso? O que é isso, velho? Calma aí, calma aí. Não, não, não. Não quis faltar com respeito, não. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Vamos manter os ânimos. Ok, ok, ok. Bom, ó, vocês querem tomar um cafezinho aqui? Eu vou convidar vocês pra tomar um cafezinho aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a nova emissora de televisão da cidade, ó. NRTV, ó. O que é isso? Aí, ó. Aqui tem... Anunciei que a gente vai acabar com o crime da cidade, hein. Aí, ó. Anunciei isso daí também. Por favor, anunciei também que a polícia tá precisando de novos empregados e tudo mais. Novos cadetes. Porque tá denso, velho. Tá tenso. Mas eu vou me sentar aqui um pouquinho. Pode sentar aí. Pode descansar aí, ó. Mais novo empreendimento da cidade, delegado. Isso aqui é a NRTV, ó. Tá, tem chroma key, ó. Se quiser usar um chroma key, ó. Eu não me vou testar esse chroma key pra ver se eu tô bom. Entra aí, entra aí. Fica lá. Tu vai ser um... Câmera que caramba. Tu vai ser um garoto propaganda aí. Faça uma propaganda aí da polícia, Nubê. Por favor. Chama a galera. Chama a galera pra participar da polícia. Eu faço a trilha sonora. É isso. É isso aí. Tem que ser tipo um Robocop. E a ordem chegar. Mas gostei do jornal. Já vou ver a primeira edição lá. Ó, cuidado com ele. Ó, ó o mau elemento aí, ó, delegado. Aí, ó. Ih, já fiquei sabendo esse aí. Eu tô preparado aqui, ó. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí, né, foi o que se cheia, não, delegado. Esse aí, ó. Ué? Como assim? É, como assim? Falou mal de ti, NG. Pega, pega. Com compropriedade você tá falando mal de mim? Não, não. Quem não anda junto com o prefeito não é bom elemento, não. Não, realmente. Deve ser muito complicado não andar do lado do cara que rouba diamante de todo mundo. O maior negócio. Quem falou isso? Eu não vi em lugar nenhum isso. Isso é uma blasfêmia. O senhor é um calumador. Calumador. Eu vou te mandar, Arthur. Tu tá sendo manipulado. O senhor é um blasfemador. É, nem sei se existe essa palavra. Onde que você viu isso? Não saiu no jornal, não saiu em lugar nenhum isso aí. Você tá blasfemando contra o nosso prefeito, rapaz. Mas eu dependo da mídia pra saber o que é verdade ou não, né? É, e a mídia é nóis, né? A mídia é nóis, né? Bom, tá bom. Olha aí, ó. Ô, senhor delegado. Ô, senhor delegado. Oi, 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 oi. Tão aqui. Todas as notícias que saíram no jornal eram verdade? Ah, já aí já não sei. Eu só faço parte da... Lembra daquela que falou que você fez um roubo? Eu quero ouvir o sim ou não? Ah, então. Isso daí já... Mas calma aí. Agora, como tu tem que confiar na mídia assim? Como tu tem que confiar? Não, calma. Saiu no jornal impresso ou no jornal... Foi no impresso. Aí, ó. Aí eu não tenho nada a ver. Eu sou responsável pelo jornal na televisão. Televisão. Ah, então. Isso daí eu não saio nada ainda. Isso aí não tem notícia ruim nenhum. Você tá roubando? Do delegado. Não, não tô roubando nada, velho. Foi mentira. Que brincadeira pra mim. Isso daqui, ó. Ô, meu vizinho, ele já roubou sim, no vizinho. Ele já roubou sim. Aqui, ó. Não mostrou o vizinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Foi a verdade. Foi a verdade, no vizinho. Não, não pode não. É comida, no vizinho. Não pode me... Não pode me... Não pode me dar um certo com comida, velho. Ah, então pode roubar a comida, é isso? É, é bem. Tá com fome. Que isso. Tá com fome. Tô com a lei aqui. Ô, mas e se o vizinho come diamante e ele tá com fome? Ele pode, então? Não, não. Porque eu não acho que o prefeito deve tá com fome, então, pelo jeito. Que isso, prefeito. Que isso, prefeito. Aquela, aquele docinho na americana, assim, então pode? Não, não pode, prefeito. Ah, depende. Quem nunca roubou doce na americana... Aquela bolacha no supermercado, prefeito. Que isso, prefeito. Ô, vizinho. Esse é o teu chefe mesmo, na tua cara, falando que rouba? Não, não. Ai, que isso, rapaz? Não vou roubar não, rapaz. Isso mesmo, no vizinho. Isso mesmo. Não, no vizinho. Educa ele, no vizinho. Educa ele. Não, não. Tá vendo que o jogo virou. Eu sou delegado, o cara é o soldado. Delegado. O aspira... Tá o seguinte. Eu voto no no vizinho pra promoção. Novo delegado. Melhor que o ladrão. Corrompeu. Ele que corrompe. Outro dia, lançou banco na praça. Eu falei, nossa, ô, eu sei que é meio nada a ver. Eu sei que não tem lei na cidade e tudo mais. Só que, tipo, se alguém pichar as coisas do banco, as paredes, o que acontece dele? Dá pra pichar? Eu falei, ué, mas o banco é feito de placa. Eu só quebrei e comecei a escrever. Deu três segundos e ele mesmo começou. Ele mesmo começou. Que isso, seu delegado. Aí, ó, aí, ó. Ele assume, ele nem pensa. É lógico, porque... É um exemplo com as pilhas, delegado. Eu sou sem vergonha. Ele nem tenta mentir. Eu espero que eu vou tomar o poder, hein, mano. É, ó. Tá vendo, ó. Tá o meu poder, isso daí, coisa de ditador. Cara, é mais honesto que você, delegado. Sai daí, rapaz. Cara, é ditador aqui. Vocês estão defendendo o ditador, velho. Ditador não, mano. Tu tá queimado, hein, mano. Apesar que tu tá branco, mas tu tá queimado. Não foi, velho. Tu tá queimado aqui na quebrada aqui, rapaz. Vai cuidar de tu jornal. Vai cuidar de tu jornal. Ai, tá bom, tá bom. Desculpa. Ai, quem, 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 quem? Que isso, cara? É um cara. Enfim, galera, finalizamos nossa nova iluminação com câmera em todos os lugares-chave da história. Por exemplo, ali, né? Hehe, boy. Vamos fiscalizar e monitorar todos os oponentes, né, do nosso querido prefeito. Tá tudo feito, galera. Todas as iluminação. Troquei os postes aqui também, ó. Certo? Tudo feitinho, belezinha. Só que só tem câmera em lugares específicos, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a filmagem de todas essas câmeras e vou fazer uma sala de monitoramento lá na prefeitura. Uma sala secreta de monitoramento, tá bom? Pra galera, tanto o delegado como o prefeito, poder monitorar todos os moradores safados, sem vergonha, que tem aqui na cidade. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, galera. Espero que você esteja gostando da série. Espero que você esteja se divertindo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!